Oi, oi pessoal! Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, tá bom? Então, sextou por aqui, eu estou saindo com a Beatriz, eu vou na escola, que nem eu falei pra vocês que eu vou tentar mudar ela de horário, né? Por quê, gente? Eu vi que teve bastante gente falando, não, muda de horário não, porque o horário é bom. Não, gente, eu vou mudar, sabe por quê? Porque eu quero que ela faça curso, e eu não quero que ela estude à noite, né? Não chegue à noite, porque eu não quero que ela fique perdendo trabalho da igreja, quero que ela descanse mais, porque chega à noite, você tem que estudar, tem que fazer trabalho, essas coisas no outro dia, pra mim eu acho um pouco mais corrido. À noite eu acho mais fácil, né? Ela ficar em casa. Então, a gente está saindo agora, não fiz nada em casa ainda, vou sair com ela e quando eu chegar eu faço alguma coisinha aqui, né? A casa está bagunçada, né? A gente levantamos e não fiz nada por enquanto ainda, né? Bagunçada que eu falo, gente, eu não organizei nada ainda, né? Não coloquei nada no seu lugar ainda. Então, eu vou sair com ela. Fala oi. Tinha? Eu não abri não, só abri só. Mano do céu, a pessoa é muito... Ela desceu na caixinha do correio pra ver se tinha uma correspondência lá, né? Não, você tá abrindo? Em vez dela olhar dentro da caixinha, se tinha correspondência, ela abriu a caixinha, mas não olhou, gente. Fala aí, agora você foi burra. Não, você falou que eu ia abrir, você não olhou. Mano do céu, gente, como a pessoa é desatenta, né? Mas tá valendo, vou descer com ela, a gente vai lá na escola pra ver. É, ali na americana, em americana, eu não sei muito bem onde que é, não. Tu sabe onde que é, né, Bia? Sim. A Beatriz sabe onde que é. Aí eu vou tentar achar algum lugar, assim, a escola, né? Isso também não é muito longe, tem que ver como que é lá também, né? Mas eu vou convidar vocês aí, né, pra ir com nós lá nessa... Procura de vaga pra Bia, tá bom? Vamos sair agora, bora, Bia? Vamos sair agora e... Olha lá, já tá dando um co-ocinho pro cachorro. Né, Luque? Ele já corre pro sofá, tá, gente? Porque ele gosta... Olha lá, cara dele. Ele vai pro sofá. Ele vai pro sofá, gente. Oh, Senhor, eu mereço, viu? A gente vai sair agora? Você vai arranjar, não? Oxe, pega, você vai arranjar, você, minha filha. Vai, não vai achar, não. O meu... O meu... Já peguei aqui. Tchau, Fih. Vamos sair, gente. Vou mostrar pra vocês quando estiver na rua aí. Tá bom? Com ela. Ah, já tá aqui. Que maravilha. Sai com ela. Resolvi o que eu tenho pra resolver. Já fui... Ah, fui na empresa hoje, mas não mostrei nada pra vocês também. Né, fui lá assinar a rescisão, o contrato. Entregar umas camisetas, né, do serviço que tava aqui. Já resolvi tudo que tinha que resolver. Vou aproveitar e vou lá também. E vou ver se eu compro alguma coisa de caderno pra Beatriz. É o que ela quer. E comprar umas caminhadinhas também, né? Que ela precisa. E é isso, gente. Vocês vão acompanhando a gente aí. O que eu for fazer lá na rua, eu mostro pra vocês, tá bom? Tchau. 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 A vaga dela começou ontem, sexta-feira, quinta-feira, aí fui lá comprar algumas coisinhas pra ela hoje, tá faltando, e é isso, agora vamos esperar sair a vaga dela, pra ela começar a estudar, graças a Deus já fiz o que eu tinha pra fazer hoje, e esperar pra semana que vem aí, pra ver se dá tudo certo, aí eu mostro pra vocês, tá? Olha o que a gente comprou lá, quando chegar em casa a gente mostra as comprinhas, você vê aqui, que a outra abriu, né, e não olhou as coisas inteligentes, olha o tanto de coisa que tem aqui, eita, abriu lá, peraí, pode deixar até aberto, sem o cadeado. E é isso, gente, a gente mostra pra vocês, deixa eu subir aqui, que já já eu venho aí mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês agora, que minha mãe tá lá no quarto, tá arrumando o quarto, e eu peguei e vou mostrar pra vocês o meu material. Gente, eu não comprei muita coisa, porque algumas coisas eu já tenho, então eu comprei só a mesma que tava faltando, que é caneta, eu comprei três canetas, não só essas, né, comprei essas daqui também, pra fazer título, anotações, né, pra destacar. Comprei três canetas, marca-texto, eu vou comprar mais, vou comprar mais marca-texto, mas por enquanto eu comprei só esses daqui. Um compassito, comprei, foi 10 reais, ele é bonitinho. Meu material esse ano vai ser todo cor pastel, praticamente. Gente, comprei essa lapiseira também, muito lindinho. Ó, gente, olha essa borracha, minha mãe que pegou. Borracha 2 reais. Borracha colorida. Aí eu peguei outra, peguei essa aqui, que é nuvenzinha, né, o estilinho dela. Ó. Corretivo de fita, porque eu acho que é bem melhor esse de fita, graças a Deus. Comprei também os negocinhos, né, da... Como que é o nome disso aqui, mãe? É, lapiseira. Comprei dois negocinhos da lapiseira. Comprei colinha. Gente, minha mãe ia pegar cola bastão, só que bastão pra mim não dá, porque quando eu vou colar os negócios, a folha arrasa. Você sabe usar? Até parece. Gente, olha que lindo. Deixa eu ver se o nosso sol mostra ele brilhando. Acho que mostra. Ah, não mostra. Ah, mostra. Ó, gente, meu caderno brilha, ó. Brilha que nem eu, luz do sol. Né, filho? Brilhante, que nem eu. Por isso que eu peguei. Ó, gente, ele é assim, tá escrito happy. E é muito, muito brudinho. Olha que gracinha, gente. Uma lindeza. Uma lindexinha. Ele tem figurinha. Tá achando uma dência no médio, o caderno de figurinha. Neném da mamãe. Ai, mãe, tem duas folhas de figurinha. Gente, eu não tinha visto. Bem bonito, né, Bia? Ou será que veio por engano? Nossa, não. Acho que é isso mesmo. Gente, tem duas coisas de figurinha. Eu não sabia. Ó, gente, tem todos os meses, os vezes e os dias da semana. As folhas são assim. E para colocar uma série assim. Controle de falta, meta, importante, prova e trabalho. Isso aqui vai ser bem útil. As folhas são bem simplesinhas. Só tem uns coracenzinhos. Né, filho? Dá oi, filho, para o pessoal. Dá oi para o pessoal, filhote. Então, eu vou mostrar aqui também. Olha, gente. Vocês querem uma dica para um cabelo cacheado? Esse creme é muito bom. Muito. Isso aqui não é creme. Isso aqui é ativador de cacho. Mas eu tenho o creme também. Minha mãe usa esse. É bom, né, mãe? O que você usa. Como minha mãe tem o cabelo mais altinho, esse daqui fica perfeito para ela. Esse daqui é o meu que eu comprei. Um traí dentro de melancinha. Óleo de rícino. É muito bom, gente. Eu vou fazer uma... Teve uma amiga aí do canal que mandou para mim um negócio para fazer no cabelo, né? Coloca na raiz do cabelo para dar crescimento e ajudar a ficar mais cacheado, mais volumoso, né? E crescer bastante, né? Então, ele passa a noite e no outro dia lava. Então, eu vou fazer isso. Vou passar no meu e passar no da Bia também. Para ver se o nosso cabelo cresce mais rápido também, né? Aí tem esse daqui de coco. Gente, mas ela não está suja porque eu estava testando os marca-textos. E tem esse de alecrim. Foi... Isso é a nossa comprinha. Idas ao centro de Americana. Compramos isso. Cadê? Mostra. Não. O valor... Gente, cadê? Cadê? Ó. O valor dos material. R$132,50. Isso daqui é do... Coisa agora? É. Isso aqui deu... R$58. R$200,00 hoje gastado. Né, filho? Amor da minha vida. Cadê a chupeta dele? Gente, eu comprei uma chupeta para o meu cachorro. Ele já detonou. Vem cá. Bota para o pessoal que você... Não. Tem que chupar a chupeta... Não, filho. Chupa a chupeta bonitinho. Mereço, viu, Beatriz? Não. Não. Chupa a chupeta de bonitinho. Chupeta bonitinho. Chupeta bonitinho. Chupeta bonitinho. Chupeta bonitinho. Chupeta bonitinho. Chupeta bonitinho, meu amor. Tá. Dá tchau. Tchau. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje, gente. Tentei mostrar um pouquinho da nossa rotina. Eu e Beatriz, né? Como sempre as doidas da rua. Beatriz me provoca demais, gente. Pelo amor de Deus. Ela me surta no meio da rua, pessoal. Vocês não têm noção. Essa menina me deixa doida. Maluca. Ela gritando de lá e eu gritando de cá. Eu corro atrás dela na rua. Os outros acham que nós é louca. Não, gente. Porque eu e Beatriz, a Beatriz passam do limite. Eu corro atrás dela. E aí, quando não, eu corro e ela tá correndo atrás de mim. É doa doida. Aí fica doa doida no meio da rua. Ai, Jesus. Gente, é isso. Obrigada aí pela companhia de vocês, tá bom? Eu vou pedir pra vocês se inscreverem aí no canal. Tá bom? Venha fazer parte aí do nosso cantinho. Vocês serão muito bem-vindos. Deixe sempre o seu sininho de notificações sempre ativo pra você receber tudo que nós estiver postando aqui vocês, ó. Receber tudo, tá bom? Deixe o seu like antes de você sair do vídeo porque o seu like nos ajuda imensamente, tá bom? Você deixando o seu like, o YouTube vê que vocês estão gostando do nosso conteúdo e acaba nos indicando aí também pra outras pessoas e outros lugares também. Seja todos bem-vindos àqueles novos que estão chegando aqui também no canal. Obrigada e sejam bem-vindos. Nos acompanha lá no Instagram também. O link do nosso Instagram está na descrição aqui do vídeo. Você será mais bem-vindo ainda se vocês quiserem nos acompanhar lá e querer, quiser tirar alguma dúvida, nos chama lá, tá bom? Obrigada, gente. Deus abençoe. Boa sexta-feira pra vocês. Um ótimo final de semana. Agora vídeo só segunda-feira. Beleza? Belezinha? Se vocês quiserem acompanhar os vídeos antigos aí, vai aí, volta um monte de vídeo aí que vocês vão ver bastante vídeo legal também. Quem não acompanhou, quem não assistiu, vai lá fazer um tour, né? Como é que fala? Não. Nos vídeos antigos? É. É um tour que fala? É. É isso aí. Vai lá maratonar os vídeos. Isso, maratonar. Vai maratonar os vídeos antigos aí, que vocês vão gostar bastante também, tá bom? E é isso, meus amores. Obrigada. Beijos. Fui. Tchau. Tchau.